Música Senhor Presidente, gostaria de relatar que o meu requerimento número 731-19 trata-se em relação ao transporte público tatuíaco. Nós tivemos um decreto no final de 2018 pelo presidente Michel Temer, por exemplo, legítimo Michel Temer, esse decreto de número 9579-18, ele, na verdade, retira a permissão que se havia antes do responsável pai e a mãe levar mais do que uma criança no transporte público, menor de 6 anos de idade, de maneira gratuita. Ou seja, se um pai ou uma mãe tem um filho gêmeos, se tem um casal de gêmeos, a mãe não pode levar os dois gêmeos com menores de 6 anos de idade gratuitamente no transporte público. Isso foi retirado pelo ex-presidente Michel Temer. O que eu queria dizer, esse decreto, para não dizer que pode ficar pior, um artigo do número 40 dele, mal verão nem lucro, esse decreto retira a prioridade no atendimento a crianças com deficiência dentro do transporte público. Um decreto em novembro de 2018 foi o presidente Michel Temer. E a nossa empresa Rosa, que tradicionalmente não tem nenhum compromisso social com a nossa população, pedindo qualquer coisa para a Rosa, é a mesma coisa de que fala nada, de estar com a cara no muro, a empresa Rosa começou a cumprir esse decreto. Porque a empresa Rosa, quando precisa cumprir a lei federal, que fala que idosos com mais de 60 anos de idade, ou a lei que foi colocada nessa Câmara Municipal, que idosos com mais de 60 anos de idade, tem que ter gratuidade no transporte público, a empresa Rosa vai lá e volta a DIN, ação direta em constitucionalidade de lei. A empresa Rosa se derruba e não cumpre a lei federal, e muito menos a lei municipal. Porém, quando é para cumprir maldade, a empresa Rosa vai lá e cumpre. Então, eu queria pedir primeiro para a senhora prefeita que se ativesse essa questão, porque vai prejudicar a nossa população. Se o governo federal está fazendo isso, é responsabilidade da nossa prefeitura, do nosso poder público municipal, fazer qualquer política pública que venha a reduzir esse prejuízo. E queria documentar também o que tem ao nosso deputado federal, ao Riga Peixoto. Para mim é assim, pau que bate em X, tem que bater em Francisco também. Riga Peixoto, senhor deputado federal, senhor, assim, com Jair Bolsonaro, que é presidente da república, e como eu não exijo do senhor como cidadão de Itatua, e que o senhor peça para o presidente da república para que revolte esse decreto para ontem, ou que modifique esse decreto, e que deixe de prejudicar a nossa população aqui na base. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor.